Bom dia gente, estamos mais uma vez aqui na Secretaria de Cultura da cidade de Canhotinho gravando a exposição aqui Luiz Gonzaga Está sendo apresentada aqui uma exposição na Secretaria de Cultura aqui em Canhotinho Luiz Gonzaga, a gente está fazendo um vídeo aqui para mostrar para vocês A história de Luiz Gonzaga Uma réplica aí, tamanho original Olha gente, isso aí é tamanho original Olha outra aqui Tem aqui reloj, óculos, sapato, coroneiro Olha gente, óculos, sapato, coroneiro Olha gente, óculos, sapato, coroneiro O espada Olha gente, óculos, sapato, coroneiro Olha gente, óculos, sapato, coroneiro Olha gente, óculos, sapato, coroneiro Olha gente, olha gente, óculos, sapato, coroneiro Amém. Aqui, a raiva antiga. Chapela, as esporo. Aqui temos mais essas fotos aqui, ó. Antiga, de época. Essa aqui, ó. Mais essas daqui, ó. Sanfona, do rei do Baião, ó. Mestre de Sanfona. A coroa do rei do Baião, ó. A coroa do rei do Baião, ó. Olha que sanfona da época aqui, ó. Olha que sanfona da época aqui, ó. Tem uma réptica ali do jumentinho, ó. Um burrinho aqui, ó. . . . . . . Amém. Aqui é uma lojinha, ó. Pra vender CD, livro, camiseta. É... É nóis! Temos visita aqui, ó. Chegando visita aqui, ó. Bem, gente, finalizar esse vídeo aqui, quem gostou deixa o like, compartilha, se inscreve lá no canal, dá aquele joinha, gente, joinha é muito importante pra nosso canal, valeu! Muito obrigado e até o próximo! Tchau! 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 Tchau!